Se liga na Globo, são imagens ao vivo Autoriza Anderson D'Aronco É clima de decisão pra você Bora curtinha Chutando lá na frente Olha a outra bolinha aí, é gol na rodada Que isso! Que defesa, Luiz Levantamento Vai dar tranquilo pra ficar com ela Fez o corte Que toque De pé esquerdo tirou dali Que toque E de quem a sobra? Dá de bico pro alto De pé esquerdo ele chega rasgando, tirando e jogando pra lateral Levantamento Levantamento Tirou de cabeça Apita Fim de papo no primeiro tempo Zero a zero Tudo pronto Autoriza Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Comecinho do segundo tempo Dividida Chega rasgando Faz o corte Aí agora a trabalhada do lado esquerdo GOOOOOOOL Pro fundo da rede Gol do treinador Isso é jogada trabalhada Como hoje as defesas tem que marcar bem adiantadas Os treinadores começam a trabalhar uma situação pra pegar na surpresa A jogada é bem feita, bem executada Sai o cruzamento Faz um belíssimo gol de jogada trabalhada 31 minutos O jogo vai ficando cada vez mais nervoso nesse finzinho Vem na bola curtinha Saiu pra ficar com ela Cruza meamento Tirou de cabeça Não há mais tempo Apita Futebol na Globo Aqui é emoção Tchau E aí Tchau Tchau